Salve, salve galera! Boa tarde pra todo mundo por aí. Galera, vou mostrar um negócio pra vocês aqui, top de linha aí, pra toda molecada aí que curte. Esse posto aqui, galera, foi o primeiro posto que eu vinha tirar foto quando eu era moleque. Eu flogava aqui, ó. Eu era moleque, tirava foto dos caminhões americanos. Vou mostrar um caminhão que tá aqui do meu lado aqui, ó. Olha que coisa linda, galera. Ó. Ó. Olha aí. Isso aqui é um Freeliner 2012, 13 marchas, galera. Olha que coisa linda, ó. Muito bonito, né, galera? O motorista tá bruxoso, ó. Isso tá lá de cima, ó. Olha aí, ó. É um Freeliner 2012, é um caminhão americano, escapamento lá, ó. Do outro lado. Tá numa câmera fria, dois eixos, ó. Ela conversando com o rapaz aqui, ele falou que não existe bitrem no país dele, pra não estragar o asfalto. Se o Brasil fosse assim, ia ser mil maravilhas. Então é isso aí. Alô, galera? Muito bonito o caminhão, né, cara? Olha a frente, tudo cromado, tudo mais linda, ó. Freeliner, é um caminhão americano aí, top de linha. Tinha despedido o rapaz ali. Até logo, amigo. Muitas graças, vai com Deus. E a gente se vê por aí. Tá bom? Tá bom. Tudo de bom pro senhor. E é isso aí, galera. A bala é pequenininho. Olha aí, ó. Muito bonito o caminhão, né? Mais uma vez eu vou mostrar pra vocês aí. Olha que pesadinho, né, galera? Acho bonito. Olha que vermelho, ó. Top de linha, né, galera? Top. 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 Caminhão americano é outra pegada, né, galera? Tô aqui em São Paulo já. Acabei de abastecer, acabei de fazer almoço. Já almocei, galera. Vou pegar a chave aqui. Já almocei e agora vamos... Dar prosseguimento na viagem aí, né? Deixa eu colocar aqui que eu tenho que fazer uma marcação aqui. Um rastreador. Coisa linda, né, galera? Fala a verdade. É outra tecnologia. É outro tudo, né? Entendeu? Então, é... Vou falar o quê pra vocês, né, cara? Eletros. Vamos lá. 515. É outra tecnologia, galera. Tava conversando com ele ali. O país dele não permite que você tenha caminhão bitrem, rodotrem. É dois eixos. Ele veio lá do Chile. Dez dias pra chegar até aqui, de Santiago. Santiago até aqui. Dez dias. Eu entrei no caminho. É que ele foi pra lá agora. Eu ia fazer a filmagem. Minha bateria tava carregando ali, entendeu? Mas muito lindo demais o caminhão por dentro. Por ser 2012. Ele tá completo por dentro. Novinho por dentro. Uma puta de uma cama boa. Os compartimentos. É... Não tem explicação, galera. É só você estando perto mesmo. Pra vocês verem aqui. Como é que é o moído, entendeu? Deixa eu marcar aqui, galera. Pera aí. Terro King. Então, é muito cuidado, cara. O país dele lá tava explicando pra mim. É... Os caminhões lá são muito cuidados, entendeu? Tem gente. Tem empresa relaxada isso daí. Tem mesmo, entendeu? Mas fazer o quê, né? 27, 0,2,5. Nossa, cara. Comi. Comi. Tem essa. Um cara que comeu com força ali. Fui eu, hein, galera. Quem comeu com força ali. Foi o mal-assombrado. Não teve preguiça, não, hein. Aí, agora, acelerar. Já fiz minha hora de almoço. Já fiz tudo, já. Agora, só acelerar o carrão aí. Porque é de baú. Vamos fazer aqui. O que libera aqui, ó. O rastreador libera eu. Para prosseguimento. É o início do viagem. É isso aí. E tamo aí, galera. Nananananananananana. Esse caminhão é um freeliner. Então, galera, nesse posto aqui foi onde o mal-assombrado começou a tirar foto de caminhão. Eu morei aqui pertinho aqui. Morei perto aqui. Dá uns três quilômetros daqui. Eu era moleque. Eu vinha de bicicleta aqui tirar foto. Já mostrei algumas fotos pra vocês aí. Entendeu? Aqui sempre tem os caminhões top de linha mesmo. Aqui, americano mesmo. Aqueles gabinão, bicudão e tudo mais. Tá vendo? Esse daqui, no caso, vai ser um caminhão normal. Um mercedão. Mas veio lá da Argentina. E esse posto é o ponto de parada da galera que vem do Chile. Então, os caminhões top ficam aqui. Uma outra hora que eu passar aqui, porque eu abasteço sempre nesse posto. Uma outra hora que eu passar aqui e tiver algum outro modelo aí mais top. Eu vou mostrar pra vocês. Falou, galerinha. Fiquem todos com Deus por aí. Vou dar prosseguimento aqui. Vou ver se eu chego até Ponta Grossa. Ponta Grossa, eu dou pernoite. Amanhã cedinho eu chego lá no meu destino lá. Falou, galera. Se entendeu, compreendeu, mal assombrado sou eu. Tudo em mal. Fui. Fui.